Música Fala galera do Direto dos Consoles Hoje eu vou trazer pra vocês a diferença entre a versão do Wave Race 64, do Nintendo 64 E o Wave Race Blue Storm do GameCube Só tiveram dois games do Wave Race, sendo o primeiro, claro, do Nintendo 64 e o segundo, o do GameCube Mas ambos são excelentes, jogos que eu gosto muito particularmente Mostrando um pouco a do Nintendo 64 Vou colocar o outro pra cá Mostrando aqui o cartuchinho, o seu bercinho Aqui no plastiquinho, bonitinho ainda Bem conservado Vou deixar ele pra cá E os folhetos que vinham junto Com A caixinha original Então o manual Aqui Um folheto com as instruções Das manobras, né? Pra você realizar no game Certo? Esse folheto e esse de precaução Vinham em Quase todos, se não todos os jogos de Nintendo 64 Então todos os cartuchos Vinham com esses dois E a caixinha Também tá um pouco aí Valiadinha Por causa do Do tempo, né? No modo geral Aí tá Vai 90% No No estado de conservação Beleza? Vou deixar aqui E agora vamos ver A do GameCube Então o mini DVD Essa mídia, se eu não me engano Ela Ela Tem a capacidade de até 1.5 ou 1.7 gigas De armazenamento As mídias aí do GameCube Suportezinho aqui do Memory Card E aqui os manuais que vinham junto com ele Vou mostrar aqui pra vocês Então O manual De instruções Mais um folheto aí Pra você se inscrever na Nintendo Power Pra receber as revistas Ou assiná-las E O folhetinho de precauções Que também vinham em todos os games de GameCube Tá aqui a caixinha Então vamos Agora ver As diferenças Gráficas Entre os dois Lembrando que O GameCube Ele veio Posterior Ao Nintendo 64 É a geração Seguinte ao Nintendo 64 E já vai dar pra ver Uma diferença Absurda Entre os dois Tá ok? Nos vemos lá no gameplay Então vamos conferir A versão do Nintendo 64 Vamos ver Isso aí Vamos lá galera Vamos bater um Rave Racing Nintendo 64 Vou colocar um Championship mesmo Pode ser no normal E vamos direto para a corrida Bom Bora com Hayami Ryota Hayami Vamos lá Olha só os efeitos Cara Olhem só os efeitos Mas isso aqui era Absurdamente maravilhoso Pra época né Tava esquecer Como Pagava Acho que era Dez reais a hora Cinco reais meia hora Na locadora Pra jogar isso aqui Quando lançou Nostálgico demais né Essa musiquinha é muito Nostálgica Então Tô captando O Nintendo 64 Com Tabo S Video Certo Acho que é a melhor Forma de a gente tirar Extrair a imagem dele Aí É isso aí Vamos fazer umas manobrinhas Aí garoto Só pra não ficar Ficar feio né Tem mais uma aqui Na manga Aí garoto Vamos ver umas duas fases aí Acho que tá bom pra gente Comparar Mas isso aqui Já adianto que É muito Da hora de jogar Cara Muito prazeroso Mesmo Graficamente Bem defasado Mas a jogabilidade É deliciosa Nintendo né Tá Tem como ser diferente Certo Então vejam aí Que Max Power No GameCube É Turbo Mas segue a mesma Mesma lógica Vou explicar melhor Agora aí na segunda Segunda fase Bem-vindo Bem-vindo Em Sunset Bay Sunset Bay Vamos lá Então pra quem não sabe A mecânica é a seguinte Se você apertar O A O A O A O acelerador Quase na hora De sair Quanto mais Certeiro for A sua saída Você já sai com Essas power Essas corzinhas Embaixo da tela Da direita Preenchidas Quando você Preenche até a última cor Você fica com Esse Max Power Aí né E o Jet ele fica mais rápido O Jet Ski Nossa eu caí Vamos 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 bora Bora Então é isso E se eu passar Numa boia errada Né Se eu De um acaso Passar do lado errado Nossa eu caí de novo Que burro Vamos Ah não Cara Agora Agora nós vamos Atrás de todos Vai fora rapaz Quase que eu me ferrei De novo Hein Vamos Dar uma mergulhada Aqui ó E Deixa eu passar os caras Pra ficar mais Tem que ser o primeiro Pô Tem que ser o primeiro Desse negócio aqui Cara Sai fora Aí Vambora Aí é o seguinte Se eu passar errado Por exemplo Passar no lado errado Ó Zera Tá vendo Zerou aí O meu O meu max power Aí eu vou passando certo Cada boia que eu passo correto Eu vou enchendo ele Ó Tá vendo E ele contou um erro ali No miss Na bolinha vermelha Tem um x ali na última Né Contando o meu erro Mas é isso Essa é a mecânica do Do Wave Race No GameCube Não é diferente Só que lá Você pode gastar O seu max power Que é o turbo Né Então vamos mostrar Quando chegar A hora Ah Drake Lake Bora Vamos mais um min aí As partidas são bem rápidas Né As fases passam Muito rápido Tentar acertar Quase hein Quase que eu saí Com o max power Completo Mas olha aí Tem até os efeitos De fumaça Da névoa É bonito Tem muita gente Que não consegue Jogar Games Antigos De Playstation E Nintendo 64 Alegando Que é muito ruim Graficamente E compromete A jogabilidade O game Mas eu não acho Não De jogar um carro Acho que todas As suas relações Elas tem As suas Assim Suas particularidades Que é É gostoso De De reviver Sabe Olha que beleza Esse jogo Esse jogo é delicioso De jogar Quem tiver Como paixão No emulador Vale a pena Ou Se tiver No Nintendo 64 Melhor ainda Pra mim Quanto mais Original for Mais da hora É Você sente realmente Na essência Como é Jogar o game No hardware Original Aí Beleza Então já era Passou Rapidamente Mais uma vez Mais uma vez Uma fase Completada Então é isso Agora vamos Vamos ao Do gamecube Beleza galera Bora lá Vamos lá Com o gamecube Agora Só mostrar um Porém antes Esse aqui é o cabo Videocomponente Do gamecube E a gente vai Extrair a imagem Com ele Fica muito bom Realmente A imagem muda Demais Do videocomposto Original A saída V original Da A saída Digital Pode ver que tem Duas saídas Aqui A digital E a analógica Que é o AV Normal O composto Então por essa Saídinha aqui Fica muito Melhor a imagem Então a gente Captura aqui Até o console Diretamente Na placa de captura Que são essas Três cores aqui Do videocomposto Beleza Então vamos lá Colocar o game No console E o memory card Também Vamos lá Vamos lá Galera Agora o Wave Race Bloom Storm Do Gamecube Então pode ver Ele está perguntando Se a gente quer Ativar o Progressive Scam Que só é possível Com o cabo Videocomponente Então vamos dar um Load Game Pegar um jogo Já salvo Fazer aqui o campeonato Vamos no No hard mesmo Com o Ryota Hayami Quase todos os corredores Também São os do Nintendo 64 Do Wave Race 64 Então vamos lá No Lost Temple Lagoon Primeira fase Vocês vão ver que A melhora gráfica É absurda De uma geração Para a outra Bem legal Vamos começar a corrida O efeito da água Neste jogo Acho que até Para os padrões De hoje Eles convencem É bonito Mesmo Sendo um game De quase 17 anos Atrás 16 anos Atrás Acho É mais exato O cara me jogou Para fora Aqui Tá doido Segue a mesma mecânica Do Wave Race 64 Você tem que passar Do lado certo Da boia Conforme você vai acertando Vai preenchendo A barrinha Do lado direito Ali A barrinha inferior E aí Você Se atingir Se passar certo Cinco vezes Aí errei Apagou tudo Meu jet ficou mais Vagar Se você acertar O lado certo Da boia Cinco vezes Vai preenchendo Ali A barrinha E você fica Com o turbo No final Fica mais veloz Assim como No Nintendo 64 Só que aqui Tem um adendo Você Pode usar Um turbo Eu posso pegar E usar Uma velocidade Máxima Por um tempo Aqui E aí Zera a minha barrinha Mas se eu passar Direito nas boias Enche de novo Entendeu É esse O que muda Isso é o que muda Do Nintendo 64 Do Wave Race 64 Claro Sai fora rapaz Sai fora E aí Como no Nintendo 64 Também dá pra fazer As manobras São praticamente As mesmas Coloquei Só pra Ver que é igual A mesma mecânica O jogo é muito Mais ligeiro E muito mais bonito Obviamente Não tem nem como dizer As ondas O efeito Da água Espirrando na tela Quando o jet Vai batendo na água Isso é Incrível Imagina isso Há 16 anos Atrás Se a gente Não pirava Muito bonito Isso Vai fora Ae Pode até chegar em primeiro Isso ae Segunda fase Ok, vamos para a próxima corrida. Bem-vindo para a Ilha Souther. Ilha Souther, agora! Está olhando um pouco chope aqui, mas nada que você pode fazer. 3, 2, 1, GO! Vamos ver se eu passo por baixo. Eee garoto! Sai, sai! Dá uma comportada no caminho ali, hein? O esquema é passando o lado certo da voz. Esse game aqui, assim como no Nintendo 64, o Wave Race do Nintendo 64 e o Gamecube, eles... Foram um dos primeiros games a serem lançados para o videogame. Não lançou o 64, o Wave Race era um dos 3 primeiros games. Que era o Mario 64, Wave Race e o Pilotwings 64. E o do Gamecube era o Wave Race, Pikmin, se não me engano, Luigi's Mansion. A gente não tinha muita coisa não. Era por aí. Mas já mostrava um salto absurdo em relação a uma geração anterior, né? Ae, chega um. Vou dar um turbo aqui para... Finalmente afirmar minha primeira posição. Então vamos lá para Aspen Lake. Beleza! Isso vai dar uma enroladinha, né? Uma bela enroladinha. Vamos aí, vamos dar uma acelerada. Beleza! Isso vai dar uma enroladinha, né? Uma bela enroladinha. Vamos aí, vamos dar uma acelerada. Vamos aí, vamos dar uma acelerada. Vamos lá. Aspen Lake na chuva. Quando chove, é bem bonito, né? Fica bem legal o gráfico. Vamos lá. Vamos lá. Repara no efeito da água caindo na lente da câmera. Está olhando um pouco chope aqui, Ryota, mas nada que você não pode lidar. 3, 2, 1, GO! Quase que eu saio por tudo cheio. Mas aí só uma boinha já... Já sai no gás. Bora nois. Sai, vai. Tem que ter a manha. As boinha bem apertada. Acho que a chuva vai piorando conforme a... As voltas vão passando. A chuva vai ficando pior. Não estou me lembrando. Ai tá, eu ando embora. Olha lá, o céu vai ficando mais escuro. Ah não. Mas eu juro porque eu já sabia que eu errava. Vambora. Vamos lá. Vai ficar na minha bota ai. Deixa eu ver... Agora vai ficar pior a chuva lá. Bem escurão. A bolsa de hormônio. Tá bonito, cara. É... Bem legal, isso aqui na época era um absurdo, graficamente falando. Deixa uma volta já, hein? Esse cara tá escutando o jet dele na minha bota. Vamos passar já, hein? Dar um turbão pra acabar e é nóis. É isso aí galera, acho que deu pra ver bem a diferença entre os dois, né? E confirmando que o salto de uma geração pra outra sempre foi, assim, bastante nítido, né? É um salto gigantesco entre uma geração e outra. E pretendo fazer mais vídeos dessas... das versões, né? Às vezes tem muito jogo que teve na geração anterior, na geração posterior e dá pra ver uma evolução entre eles sempre, né? Então fico por aqui, um grande abraço, obrigado, deixe seu like aí, um comentário, tudo isso é muito bem-vindo. Gostamos muito disso, claro. Então, falou! Tchau! Tchau!